Númeradas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 01 a 25. Bola azul, número 15. Azul, 15. O último sorteio da noite, lotofátil, boa sorte pra você. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Lotofátil, com sorteios de segunda a sábado, a partir das 8 da noite. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. E aí, tá marcando? Este prêmio pode sair pra você. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. Foram sorteados os cinco números, faltam 10. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Calma, você ainda tem muitas chances. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Já foram realizados os sorteios da Quina, do Super 7, da Dupla Sena, da Lotomania. Agora você conferindo, lotofácil. Bola verde, 23. Verde, número 23. Amanhã, às 19 horas, tem sorteio da Loteria Federal. Bola verde, número 03. Verde, 03. E na faixa das 20 horas, tem mais milionária com o prêmio acumulado. Aposte e boa sorte. Bola vermelha, 01. Vermelha, número 01. Foram sorteados os dez números, faltam cinco. Estamos na torcida. Boa sorte pra você. Mais um número na tela. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Você ganha o prêmio acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola branca, 10. Branca, número 10. Faltam três números. Este prêmio pode sair pra você. Bola preta, 17. Preta, número 17. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola marrom, 04. Marrom, número 04. E agora, o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola azul, 05. Azul, 05. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 3.026 da Loto Fácil. Confira comigo. 15, 02, 22, 12, 21, 16, 09, 23, 03, 01, 06, 10, 17, 04 e 05. Auditoras, confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.